Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Coringa E mano, esse vídeo foi literalmente de última hora que decidimos gravar O meu aniversário, pra quem não sabe, foi ontem na real, mas vocês estão vendo ele Enfim, fiz o aniversário, comemorei lá em casa e tudo mais Porém, a gente teve que trazer meus convidados de Belo Horizonte e tudo mais Reunimos a galera numa casa, porém, a Adson Ferinha fez a gente ser expulso da AirBnB Porque a gente colocou a música um pouco alta demais Mas recebi a ligação e recebi a notícia de que teríamos que nos retirar da casa que eu aluguei Para todos os convidados, e aí eu tinha duas opções Falar com a rapaziada, galera, voltem pras suas casas porque não tem onde ficar Ou ir na missão de achar uma segunda casa de última hora, no mesmo dia, pra ser alugada, pra eles ficarem Lembrando que são muitas pessoas que vieram A gente começou a procurar tudo que é canto de casa e tudo mais Até que conseguimos achar uma casa, tanto quanto familiar E hoje o vídeo é nela Como está a casa que era da Laude Ninguém tá morando nela É uma casa de, tipo, temporadas, aluguéis, sei lá, não sei explicar Nós já vamos começar com essa linda imagem aqui Que era onde tirávamos nossas fotos diárias Que era onde fazíamos as intros de vídeos Fora a nota Mano, você é inscrito no canal, orgulho é nóis Vai, vai Fica calmo, fica calmo Fica calmo Tá bom, tá bom já A gente gravava muito vídeo aqui Pra não ficar muito repetitivo pro YouTube A gente sempre tinha que dar uma mudada Então a gente fazia diversos ambientes pela casa Tipo, ali se tornava um ambiente de gravação Lá se tornava um ambiente de gravação Aqui se tornava um ambiente de gravação Era literalmente toda a rua sendo gravada o tempo inteiro aqui na Laude Agora vamos entrar pra casa pra mostrar pra vocês como é que tá Ó, aqui já é a entrada da casa Aqui normalmente a Scar ficava brincando com a Mouru e tudo mais A entrada já é um estilo meio da Europa, assim É, já tem um jardinzinho aqui Parece tomar brinca, sabe? Pra brincar nesse jardinzão Porque as gravações aconteciam aqui na sala Aqui, nesse começo, eram duas situações Uma era sala de reunião Duas, sala de gravações também Quando a gente queria fazer aqueles desafios com um pouco acústico, né? Fechava a porta aqui, pá, e fazia as reuniões A gente já tomou muita bronca nessa sala aqui também Porque quando o PH vinha, falava assim Vem aqui só os influenciadores Fechava essa portinha ali E meu amigo, fazia acontecer, tá? Vamos querer gravar, cara Você tá achando que a vida é um morango? Então aqui era onde ficavam as câmeras Onde ficavam as baterias reservas e tudo mais Continuando aqui, temos a sala principal Ali era a mesa de jantar Onde a gente sempre tava, né? Fazendo nossas refeições Essa aqui é a minha sogrinha Essa aqui é a Lari Essa aqui é o Leandro Essa aqui é o amor da minha vida Aqui era a cozinha Era não, né, galera? Tudo que eu tô mostrando ainda é O amor da Simone Galera, não imaginei que demoraria tanto, tá ligado? O arroz ainda não tá pronto O estrogonofe já tá nos toques finais O estrogonofe já dá pra abrir, ó Se liga Cozinha aqui, hoje a gente já gravou muito vídeo também Mas era onde tinha os horários certinhos de Café da manhã, almoço, café da tarde E não tinha janta A janta a gente tinha que pedir Aqui era onde a escarficava, né? A escarrozinha E agora vamos para a parte dos quartos Falei, dá um alô pro meu vídeo Ô, Nicolás, você conhece a Laude? Você acompanhava na época do Free Fire? Sim Quem que você acompanhava? Meu pai O pai dele nem era da Laude Tá vendo como é que é, né? Aqui a gente abriu um vídeo, né? Fala, galera A gente vai vir a mais vídeo da Laude Fala, galera Mais um vídeo aqui no canal da Laude A gente é ofensivo, pô Ela só morde a canela de vez em quando Mas... As calças por canela, bom Deus Aqui é o corredorzão Onde tem um grande elevador da casa Esse elevador nunca funcionou E aqui temos o quarto do mobizeiro Mas assim, eu não sei se tem alguém aqui, viu? Se tiver a gente invadindo O quarto do mobizeiro, galera Que era onde ele fazia as lives, né? Que hoje agora tem uma televisão Fala, meu parceiro do mobizeiro Tô gravando um vlog aqui pro canal da Laude E aí? Escolhe aquele suma de verdade E você pode me revistar Ou que eu faça ele duplicar Closet e tudo mais Hoje em dia tá um pouco diferente Tinha muito boneco quando ele morava aqui, né? Quarto do Mi Da Mi Da Mi Esse quarto aqui, mano Pela primeira vez que a Mi chegou na Laude O crush chegou do rolê de manhã E dormiu aqui no quarto dela Aí os pais dela chegaram aqui Pra conhecer onde que a Mi moraria, né? Aí na hora que abriu aqui O crush tava apagado nesse quarto aqui Com os tênis tudo pro chão É uma bagunça Quase que eles falaram assim Você não vai morar aqui, não Seguinte O pessoal tá pedindo muito, muito, muito Pra ter que trollar Se eu combinar contigo Dá a gente esse celular todo mundo É o nosso Aqui era onde ficava Bach E também Voltan Não sei qual época que você pegou Inclusive Tem um amigo ali deitado Dormindo apagado Pode abrir Então é pra fazer bagunça Mas esse aqui, galera É o melhor Como é que eu boquei pra falar? Sai por uma horinha A hora que eles aprontam no meu quarto Mas, né? E aqui Com o tempo Virou a suite master Tem alguém aqui? Licença? Alô? Suíte com a banheirinha e tudo mais Toda uma estrutura, né? E aqui é o closet gigantarasto Olha o tamanho do closet, velho Muito grande, Alec! Agora a gente chamou um filmmaker Uma videomaker Ô, gente Eu vinha bem escondidinha Olha aí Tava tendo as gravações viradas pra lá E ela não podia aparecer E a gente Eu já falava Fica, logo Na hora que você chegar Já desce direto pro quarto lá E fica me esperando Se tiver gravação no quarto Já sai do quarto E vai lá pra baixo Vai esconde Já tem uma gravação de Free Fire Eu acho que vocês estavam jogando Que eu fiquei embaixo da cama Era tipo assim Cada um no quarto Aí, como se for Começava a partida Até a gente conseguir uma partida Que dava pra mandar pro YouTube A Tainá tinha que ficar escondida Dentro do quarto Mas faz parte, né? Você sente saudade? Sim, tô bom Muita Aí, aqui Era o quarto do GS Aqui era onde ficavam as bugigangas De tudo que é gravação Você, por último Mas não menos importante, irmão Queria te fazer um convite Cadê aquela caixinha Que se abre Tem presente Ô, chocolate aí Licença, tia Sul Licença, Biel Dá um aula pro meu vídeo Aqui era onde o GS morava E aqui era o setup dele Inclusive, até hoje tem um carro ali Que ele passou Aqui no começo Era a salinha de escritório Só que com o tempo Os moleques profissionais Viam pra cá pra treinar Aqui virou CT Então aqui ficava sempre trancado Que era onde tinha estratégia E tudo mais E se vazasse qualquer tipo de estratégia Podia dar merda Aqui era o quarto da taiga, velho Sua vizinha Não sei, vai aparecer Aqui é o quarto da taiga Onde a gente apareceu Mortadela Mortadela Nossa, que barulho de gestão de saco, velho Cadê? Tá aqui, você não vai ter uma ali, ó Sim, você vai tirar tudo Eu não vou tirar nada Vou deixar a twig e lute, tá? Ó, galera Show de bola o vídeo Tá pronto Fui trollada Agora vamos ligar Via que era o banheirinho dela também Que era bem ao lado do meu quarto Bem à cara dela, né? Olha, a parede aqui fazia uma barulheira do cara Aham Eu falei que tem convidado tudo que é quarto Eu achei quatro convidados espalhados pela casa E é grandinho, né? Meu pai não tá com o café que tá acordado Vai Meu pai tá acordadaço Não, fala tu, mano, coringa Vem cá Tenho que te fazer umas perguntas aqui pro vlog E quero que seja muito sincero Uma parte da casa que você mais gosta E por quê? Por quê? Ah, porque aqui é onde eu posso trabalhar Posso descansar, posso assistir meu filme Posso tomar meu banho Posso cagar Oiê Olha aqui como está o quarto do Laude Coringa atualmente Ai, meu Deus Grandes emoções, meu pai Nossa, eu já tava pensando aqui Eu já vim pra cá Eu não vim sair afora Tá vendo? Todo mundo ficava escondido, velho Eu falei Não tinha ninguém que podia ficar, tipo, circulando pela casa Porque era muito ruim perder um take de gravação Então se era familiar Se era qualquer coisa Tinha que ficar muito escondido Pra não aparecer em nada Aqui que era o meu setup Tem um berço Ninguém entendeu nada Aqui eu pintei tudo Espalhei leds pelo quarto Tirado Era preto, tá vendo? Tem as marcas ali Tem branco Tem as marcas dos leds também Pensado Olha onde é que eu ficava Eu ficava deitada aqui Aqui ou ali atrás Assim, ó E o Victor gravando Nossa Eu tenho, sogro Acredita Ah, um detalhe A cama nunca foi cama de casal Sempre foi dois colchões solteiros Aqui era tudo pintadinho Aqui era minha televisão Meus negocinhos Meus tênis guardados aqui Pra ser meu fundo cenário Era Trocou tudo Meu closet Só ficava coisa aqui Porque o resto do móvel do Thiago Porque ele tinha uma Comerir isso Eu vim tomar banho Isso aqui também é muito sensacional Depois eu descobri que eu acho que isso aqui é pra criança É por isso que esse quarto tem um berço Não, menino Isso aqui é uni É só pra uma pessoa relaxar Eu nunca consegui relaxar aqui Não cabe É que é assim, ó Amor, o que você faz? Olha aí, ó Assim, ó Então, galera Continua Essa academia aqui nunca foi usada, mano Aliás, na verdade era usada de migué Mas nunca foi usada, tipo, todo dia, sabe? Eu vim aqui, dava aquela enxada Já tirava foto, né? Aí, tem o braço aqui Mas sai de força Ixi Mas esse direito aqui tá um pouquinho mais crescido, hein? Isso aqui era um banho daqueles que, tipo, sai água de tudo que é canto E aí você fica sentado ali, sabe? Olha, mostra isso aqui O que é isso aqui, mano? É cabelo telefônico Aqui, né? O desafio vai sair nessa cápsula aqui, sei lá Cápsula do tempo aí, ó Máquina do tempo Aí aqui era onde a gente cortava o cabelo Se maquiava quando tinha aquelas gravações, tipo, publi, né? Ah, vai ter gravação hoje mais especial Que é pra marca, sei lá quem Aí a gente já tinha que vir e dar aquele tratamento É um mix-salão aqui Ou então quando vinha vídeo de trollagem também, né? Aí aqui é onde a gente fazia nossos momentos gamers, né? Nunca jogamos direito também Sinuca Xadrez Xadrez aqui Xadrez, xadrez O Totó aqui é o Pebolinho Nesse lugar aqui onde que eram os negócios de games Bem ali Era onde com o tempo a gente começou a fazer terapia Terapia em grupo e tudo mais Aquela porta você tem que dar uma volta lá por trás da casa Você entra Ali era um armário secreto, né? Que dava lá no negócio de vinho E aqui era onde a gente ficava na resenha Trocando ideia com o psicólogo Tem uma luz aqui, mano? Abre esse armário e você vê Que isso, velho! Mano, é uma adega? É, mano, vê lá o que tem Valeu, pega! Caramba! 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 Caramba, eu não quero mais fazer isso, caramba! Pode crer, mano! Pessoal, nós estamos chegando pra metade do vídeo Então, se você não deixa o like ainda, já deixa o seu likezão, porque chegamos na parte do salão onde vinha aquelas comemorações, tipo, a Laude completou 6 milhões, Laude, 2 anos, datas comemorativas como o Natal. Aqui tudo tinha uns espaços, tudo muito bem planejado. Sejam bem-vindos, vamos dizer que é a Laude! Tem gente de todas as fases aí da Laude, vamos dizer assim, então tá bem da hora. E aqui tem umas coisas sinistras agora. Olha, gente, uma piscina dentro de casa, quem já serviu? É eu mesmo, eu vou fazer perguntas do tipo, quem é o mais, né? Peraí, peraí, peraí. Olha o tamanho da aranha, meu irmão. Caranguejeira. Como que é o nome? Caranguejeira. Chegamos na parte da piscina, não sei se eu vou chegar lá embaixo, tá ligado? Eu já tô naquele momento de reflexão. Piscina, quadra, e a sauninha aqui? Sauninha ali, ó. Opa! Vivemos muitas coisas boas, dá saudade. Hoje seria tudo diferente, então a gente só tem que ser grato pelo que viveu mesmo, né? Sim, com certeza. A casa tá aqui ainda, mas muita história pode ser contada aqui, porque se eu ficar o vídeo inteiro contando, ainda vai faltar história. É, no seu aniversário, quem viveu aqui ficou relembrando, só tem coisa boa. A quadra que a gente gravou, contei a que fomos reformando pra ficar sempre uma boa aparência no vídeo. A gente também fazia casa brincadeira de escorregar na... Como chama, amor? Ei, não. Então, casa brincadeira. E aí, que acabou, né? Tem ali, aquela parte lá. É, vamos lá. Quanto que deve ser uma casa dessa pra comprar? Tem que ter uns dois mil metros quadrados? É, uns dois mil. Não, acho que tem dois mil. Acabou o vídeo, pessoal. Eita, tem que ser lá por dentro. Não vai dar pra ver por aqui, eu acho, ó. Ó, é um palco. Olha aí, olha aí, amor, como é que tá. Se a cadastra é pra gente morar, hein? Fazer meus ensaios de show tudo aqui. Ó, como é que a Tainá está usando? Salve! Sabe aquelas fotos produzidas que a gente tá tirando? Aquelas fotos com aquelas luzes, assim. Ei, que é o dono das fotos aqui, né, não, já? Acabei de lembrar sobre a Scar. Galera, pra quem não sabe, a Scar, com o tempo, a gente foi se mudando das casas, foi cada um tomando um rumo, né? Cada um foi indo pra um canto. A Scar, ela achou uma pessoa que sempre trazia ela pra gravações, começou a cuidar dela muito bem. E hoje em dia, a Laude até ajuda ela dentro de casa, né? Pra poder ficar com a Scar. E hoje em dia, a Scar é dela. Inclusive, queria visitá-la um dia, então, não sei. Ver se a gente consegue levá-la lá em casa. Sinto muito saudade da Scar, velho. Com o tempo, ela teve tanto dono, e a vida dela era tão agitada também, né? Nossa, dá até uma tristeza falar isso, velho. E hoje a gente recebe fotinha dela, o vídeo ela tá toda feliz, lá na casa dela nova. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, estoura o botão de like. Tamo junto. Infelizmente, estamos sem a galera aqui do lado. Mas vocês aí ficaram com a gente pra ver como é que tá a casa hoje em dia. Valeu, deixa o like. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.